Wesley Augusto Unger, de 21 anos, morador de Francisco Beltrão, está desaparecido desde outubro deste ano. Uma grande equipe formada por policiais civis e bombeiros militares esteve durante esta quarta e quinta-feira em buscas na tentativa de localizar o jovem. De acordo com o delegado Ricardo dos Santos, a mãe do rapaz registrou o caso na polícia há cerca de um mês após o seu desaparecimento. Foram realizadas diligências investigativas iniciais para apurar esse desaparecimento, sendo que recentemente surgiram denúncias de que o Wesley poderia ter sido assassinado em decorrência de questões relativas ao tráfico e ao uso de drogas. Inclusive, uma das denúncias indicava que o corpo dele teria sido supostamente enterrado nos fundos do bairro Terra Nossa, ali nas proximidades do rio Marrecas, aqui em Francisco Beltrão. Foi a partir destas informações que as buscas iniciaram na região do bairro Terra Nossa. Os investigadores da Polícia Civil de Francisco Beltrão se deslocaram até a localidade no dia 25 de novembro deste ano, onde fizeram vasta diligência no local, que trata de uma área extensa, um local de vegetação densa, e fizeram análise para verificar se encontrava alguma parte de terra remexida ou que pudesse indicar, eventualmente, algum cadáver enterrado naquela localidade. Apesar da minuciosa busca, nada foi encontrado, percorrido um longo trajeto e os vestígios não apontaram nada naquele momento. Reforço técnico foi acionado para auxiliar nas buscas. A Polícia Civil entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mais especificamente com o Grupo de Operações de Socorro Tático de Curitiba, solicitando apoio para essas buscas e, preferencialmente, com um cão farejador que pudesse, eventualmente, localizar algum cadáver, algum vestígio humano naquela localidade. Outra situação que chama a atenção é em relação à existência de um possível cemitério clandestino, no local onde as buscas foram feitas, ideia refutada pelo delegado. Uma tal alegação de cemitério clandestino de outros corpos é de todo em perítica, é uma informação falsa, desde que, como exposto anteriormente, todas as dirigências derivam de informações acerca de um único desaparecimento, o caso específico do Sr. Wesley Augusto Únjo. Qualquer informação acerca do paradeiro de Wesley Augusto Únjo que entre em contato com a 19ª SDP por meio dos telefones 197 ou 46-3905-2420. E aí E aí E aí E aí